E como será que vai ficar o tempo para este feriadão de Natal? Para saber, fomos conversar com a meteorologista da EPAG e CIRAM, Marilene de Lima. Olha, nós estamos com a previsão de uma frente fria chegando ao estado no domingo. Então, por isso, para amanhã se espera uma condição prefrontal, que a temperatura é bastante elevada em todas as regiões catarinenses. Então, deve ser um dia com muito sol, pelo menos no período da manhã, e depois já fechando o tempo, mais nebulosidade, começando a chuva no período da tarde e estendendo-se durante todo o dia de domingo. Domingo vai ser um dia bastante encoberto, chuvoso, com umidade relativa do ar muito alta, dando aquela sensação de ar abafado. E o tempo deve melhorar, devem aparecer as melhorias no tempo a partir de segunda-feira, principalmente no decorrer da tarde. Então, aí o feriado até pode ser bem aproveitado para atividades ao ar livre na parte da tarde. E as temperaturas mais altas ficam mais para sábado mesmo.